Eles vêm de hack, o pipoco tá comendo, quer desafiar, não tô entendendo, mexeu com o anti-hack e o bagulho é doido mesmo, vai! Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Ares, tamo junto neguinho, é nóis! Hoje tô trazendo uma gameplay aqui no mapa navio aqui, moda HS de M60. É, eu vou tentar aqui jogar com essa porra, velho, eu, ultimamente eu andei treinando com ela aí, e tô ficando bom aí nos tiros. Vamos ver o, vamos ver no que eu consigo fazer aí, porque essa porra é difícil pra caralho, atirar com essa arma, velho, tá doido, eu recuo do caramba, ó, já morri já, vou ser um bot aqui praticamente. Ó, tomou, vai, 2 kill, 2 kill, 3 kill, tomo, vai, vai, 4 kill, 4 kill, ah, não foi, velho, não acertei, caralho, era pra ter feito 4K, velho. Maldição, mas vai, é assim mesmo, a gente erra pra aprender, caralho, se errar o primeiro tiro você tem que saber o momento exato pra dar o segundo tiro, velho, porque é foda. Qualquer segundinho que você passar a mira já quica pro lado. Então tem que ser muito preciso. É, meu FPS aqui tá tranquilo, 70, 80, batendo, gravando, tá suave. Muita gente fala, ah, é um FPS ruim, FPS 60, 70, nada disso, velho. É um FPS tranquilo, dá pra jogar tranquilo, ó, como vocês podem ver aí, ó. Tô jogando tranquilo. Às vezes dá umas travadinhas, mas... Isso é o de menos. A gente, a gente joga com o que tem. Os caras já falando que tem hack na sala. É normal, sempre tem, mas se tiver, eu vou continuar gravando assim mesmo. Vou continuar gravando assim mesmo, porque, porra, já é a terceira sala que eu tento gravar, velho. Vai tomar no cu, só entra hack, filha da mãe, mas vamos assim mesmo, filho. Se entra hack voando, de speed, eu vou gravar esse gameplay assim mesmo. Entra nego de aimbot, foda-se, vai assim mesmo. Vamos lá, vai, vai, toma. Caralho, velho, eu tô pinando muito ainda com essa arma, mas a gente vai melhorando aos pouquinhos. Caralho. Essa arma é muito pesada, mano, muito pesada mesmo, velho. Tem que saber manejar ela, senão você erra o tiro muito fácil, ó. Ó. Caralho, eu acertei a cabeça do cara, não morreu, velho. Aquele ali em cima, velho, tá doido. Cabeça de aço, velho. Véi, jogar moda HS com essa arma, velho, é difícil, velho. É difícil mesmo, velho. Não é pra qualquer um não, moleque. Porque, caramba, essa arma tem um recuo, velho, muito grande, velho. É uma arma que com duas balas você mata o cara no peito. Mas, caralho, velho, essas duas balas tem que ser muito precisa, velho. Que caramba, é difícil pra caramba controlar essa porra. Pô, galera, alguém avisa pra esse cara aí que não sou eu hack na sala, não, hein. Fala que eu sou o mocinho, pô. Eu sou o Batman, pô. Rapaz, essa arma é difícil, mano. Tá doido, mano. Pesado, velho. Tá ligado? Parece que tá levando um carro nas costas, velho. Parece que tá puxando um carro, um caminhão, seja o que for, mano. Tá doido, mano. Aqui é só bala tensa, fi. Ó lá. Caramba, dois tiros pra matar o cara, velho. Caramba, pinei tudo. Mano, eu fico puto com isso aí, velho. Os caras na sala, ó. Se o cara for hack, mano, não discute com o cara de hack, mano. O cara de hack sempre vai ter razão, velho. Vocês estão se rebaixando ao nível dos lixos, velho. Se você for discutir com o hack, o hack sempre vai ter razão, mano. Bota isso na consciência. O hack sempre tem razão. Hack é o fodão da sala. Então, não discute com ele, velho. Entendeu? Vocês têm que entender isso. Não discute com o hack. Se o cara tá de hack, deixa ele jogar. Deixa ele achar que tá enganando alguém, entendeu? É... A mesma coisa que se tiver hack lá, um carinha disfarçando na sala. É você escrever assim, porra. Escreve bem assim no chat, porra, tem hack na sala. O hack sempre é o primeiro a perguntar, quem é o hack? Eles sempre são o primeiro. A maioria das vezes, 99% das vezes, os hacks são sempre os primeiros a perguntar, quem é o hack na sala? Você pode ter certeza nisso. Eu já comprovei várias vezes isso. Porque eles ficam preocupados se estão desconfiando dele ou não, entendeu? A maioria das vezes é assim mesmo. Você pode testar que sempre dá certo. Mano, um jogo tão fácil desse aqui, ó. De jogar, de dar uns headshots. É... Olha, um jogo tão fácil desse aqui, ó. De dar headshots, um double kill, um multi-kill. E os caras utilizam hack pra poder jogar e dizer que é o fodão da sala, velho. Eu não entendo um negócio desse, velho. Véi, um jogo fácil, velho. Até a física do jogo te ajuda, velho. Você consegue dar headshot pulando. Você consegue andar headshot andando pra trás. Pulado. Pulando. É... Véi, um jogo tão fácil desse, velho. E os caras vão lá, baixam hack. É... Só pra dizer que sabem jogar, velho. Toma vergonha na cara, velho. Vocês são os bosta que usam hack. Os caras não entendem isso, velho. Mano, uma coisa que eu falo pra você, velho. A vida é assim, velho. Ou você se envolve mais com o jogo e aprende a jogar. Ou baixa um hack e fique bosta pra sempre, velho. A vida é assim, velho. Eu não vou falar que você vai ficar bosta pra sempre. Porque eu conheço muita gente que... Já utilizou hack, né? E parou de usar hack. Porque viu que aquilo não leva a nada. E hoje... Essas pessoas jogam bem, velho. Jogam bem mesmo, velho. Tá ligado? Isso que é orgulhoso, velho. O cara jogando limpo, velho. Isso que é gostoso de ver, velho. Agora você vê um monte de batente alta aí, ó. Usando hack e falando que é o fodão da sala, velho. Esse é o problema. Hoje eu nem queria falar de hack, mas acabei falando aí nessa porra. Acabei me desconcentrando também. É foda, velho. Não tem jeito, né, velho. É, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo aí e querem mais vídeo gameplay assim... É... Clique em gostei aí que eu vou ficar sabendo. Se vocês gostaram. Pra me fazer mais também. É, se inscreve no canal aí pra quem não é inscrito. É, se vocês querem participar lá também do... Grupo lá no Facebook lá. O link vai estar na descrição do vídeo aí, ó. E... Tamo junto, neguinho. Qual a diferença entre usar hack e jogar? A conquista é merecida quando se aprende a ganhar. Esses conceitos vêm de casa. Explícita a diferença. Um mérito conquistado com esforço traz recompensa.